O vídeo de hoje eu e os meus amigos vamos passar as próximas 24 horas com 1 real, 10 reais e 1000 reais. Nós faremos um sorteio para decidir com qual valor cada participante vai ficar. E o nosso objetivo é literalmente sobreviver com o seu valor sorteado. A produção me deu a minha moeda de 1 real e a primeira coisa que eu vou fazer com ela é tomar café da manhã. Calma gente, essa não é a moeda de verdade, é apenas a de chocolate. Essa é a verdadeira moeda de 1 real, mas eu não vou conseguir passar o dia inteiro apenas com 1 real. Por isso eu vou usar a estratégia de comprar uma paçoquinha e vender no sinal. A produção me deu 1 mil reais e como é muito dinheiro, eu chamei a minha irmã para se divertir comigo. O desafio já começou, o que você acha que a gente poderia fazer? Que tal a gente alegrar um dia de uma pessoa? Ótima ideia Liz, eu já sei o que fazer. Eu só cheguei 100 reais, não é muito, mas eu acho que eu vou passar o dia bem tranquilo. Galera, eu acabei de chegar no mercado e eu tive que vir correndo, porque 100 reais, você acha que é muito? Não, não, porque tá tudo tão caro e eu acabei de chegar aqui para comprar meu café da manhã e meu almoço, vem comigo. E aqui está a nossa paçoquinha, e como vocês podem ver, o valor é 50 centavos a unidade. E por isso eu vou pegar duas, e assim eu vou conseguir multiplicar o meu dinheiro. E voilá, agora é só pagar. Duas paçoquinhas moça, prontinho. As paçoquinhas já estão compradas, agora eu só preciso vendê-las para multiplicar o meu dinheiro. Mãe, aí também, posso alegrar com o seu dia? Pode. Posso alegrar com o seu dia? Pode. Toma esse dia. Gratidão, seu dia, você te abençoe grandemente. Amém, muito obrigada. Vocês todos, você e sua família. Amém. Você cresce, sempre muito feliz, com muita saúde. Obrigada. Tchau. Obrigada. Gratidão. Isso. Deu certo. Afinal, quanto vale um sorriso? Eu queria iniciar o dia comprando uma flor para a Sofia, né? Da cor do cabelo dela. Poxa, aproveita e já deixa nos comentários com a sua cor preferida. Mas, desculpa, Sofia. O dia que eu estou aqui, não dá para comprar uma flor para você, não. Bom dia, Miguel. Bom dia, beleza? Eu estou ocupado com uma ligação importantíssima. Ah, mas só uma paçoquinha. Agora que nós já fizemos a primeira boa ação, nós estamos aqui no shopping para tomar o nosso café da manhã. Gente, olha só, o meu café da manhã é uma água que eu já tomei. Eu também já tomei a minha, que é lá com gás e a da sua peça. A minha sem gás. E olha só, eu também vou comer esse hambúrguer. Tem pão, carne, queijo e salada. O meu também, gente, é o mesmo. Tá uma delícia. Deixa aí nos comentários se você também gosta de hambúrguer. Eu amo. No meu café da manhã, eu vou pegar alguma fruta e alguma coisa para eu beber. Eu acho que isso dá no meu orçamento. Tem muitas frutas aqui, só que a maioria é muito cara. Eu já sei o que eu vou levar. Galera, eu quero levar uma uva, só que eu gosto mais de uma verde. Deixa nos comentários qual uva você mais gosta. Eu já decidi o que eu vou beber. Ei, amigão, bom dia. Você quer comprar uma paçoquinha? Baratinho, dois reais cada. Amigão, me responde. Ignorante. É só falar que eu não queria. Nossa, que cara ignorante. Ele nem me respondeu. Era só falar que eu não queria comprar a paçoquinha. Difícil, viu? Morango? Baranguinho, moleque. Ei, amigão, compra duas paçoquinhas na minha mão. Mas eu estou vendendo morango. É, amigão, eu te entendo. Está difícil até vender as paçoquinhas. Imagina morango. Mas compra o morango para melhorar. Seu dia vai ficar soco. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Toma, tive uma ideia melhor. Que tal a gente trocar? Eu te dou essas duas paçoquinhas e você me dá uma bandejinha de morango. Eu gosto de fechar. Pessoal, boa, moleque. Boa, moleque. Um soco. Gente, esse hambúrguer está literalmente maravilhoso. Esse café da manhã está muito bom. Pena que é o último pedacinho. Está muito gostoso. Agora vamos pegar a comida do meu almoço. Galera, eu estou indeciso sobre a bebida do meu almoço. Eu não sei se eu levo Fanta ou se eu levo Coca-Cola. Eu, particularmente, gosto mais de Fanta. Deixe nos comentários ou você gostar mais. Nossa, eu queria muito comer pizza. Só que a pizza é bem cara. E eu não tenho dinheiro para isso. Então eu mesmo vou preparar a minha pizza. Queijo, pepperoni, massa de pizza. Eu não sei se essa pizza vai ficar muito boa. Mas é o que vai dar para comprar com o meu dinheiro, né? Gente, como vocês viram, eu acabei de trocar uma paçoca com uma bandejinha de morango. Só que eu não sei se isso foi uma boa ideia. Deixe nos comentários se você acha que o Bolorão é um bom negociante. Agora eu preciso continuar na missão de vender a minha paçoquinha para poder multiplicar o meu dinheiro. É, eu não sei se vai ser tão fácil quanto parece. Bom dia, meus amigos. Beleza? Deixa eu falar com vocês. Eu estou tentando vender essa paçoquinha aqui. Só que eu nunca vi uma paçoquinha tão difícil de vender. Nenhum dos senhores poderia comprar na minha mão. Não só para eu poder comprar alguma coisa para me comer durante o dia? Essa paçoquinha, ela é 50 centavos. Só que eu estou vendendo ela a 2 reais. Porque ela é especial, porque ela vai com carinho. Eu sei como é que é. Não, não estou querendo não. Você está juntando também? Estou. Eu entendo como é que é. Tá bom, que vale a intenção. De qualquer forma, obrigado, viu? Eu vou ver com você. Beleza. Obrigado, amigo. Vai ser uma missão impossível vender essa paçoca. Como 1 mil reais é bastante dinheiro, eu vou me divertir um pouco nessa máquina de bichinhos de pelúcia. Me desejem sorte. Será que eu vou conseguir pegar? Eu não tenho muita sorte na primeira tentativa. Então, eu vou tentar de novo. Moça, esse é o todo o dinheiro que eu tenho. Ai, galera, depois da minha compra no mercado, só sobrou esse dinheiro. Não vai dar nem para eu voltar de Uber. Eu vou ter que pegar ônibus. Ah, não. Bom dia, amigo. Eu estou tentando vender essa paçoca de tudo quanto é jeito. Você não compra na minha mão, não, por favor. Eu paguei as coisas, mas eu estou vendendo a 2 reais, que ela é especial e vai com carinho. Ah, obrigado. Vender essa paçoquinha está mais difícil do que eu imaginava. Então, eu vou para o plano B. Vou começar a pedir dinheiro para as pessoas. Vai que eu encontro alguém com um bom coração. Eu vou tentar pegar esse bichinho da patrulha canina. Será que eu vou conseguir? Tomara que sim. Ai, vai, pega. Ah, não. Eu não consegui de novo, Liz. É, Sofia, parece que você não está com muita sorte. Então, é minha vez de tentar. Me dá aí para descer um pouquinho de dinheiro. Vai, Liz. Eu estou torcendo por você. Acabei de chegar no ponto de ônibus e agora vou ter que esperar. Mas esse sol está muito quente. Vai estar vindo aqui. Vamos ficar no ônibus. Vai, galera. Vai ficar vendo vocês ônibus. Eu sei que aqui não é nada perto da casa da Sofia. Agora o resto tem que ir andando. Carona. Carona. Bom dia, amigão. Beleza? Deixa eu te falar com você. Eu estou desde 4h45 da madrugada aqui, tentando minha ideia passar aqui aqui. E ninguém compra na minha mão. Você não quer comprar, não? Não, obrigado. Ela é especial, sabe por quê? Ela é de paçoquinha e paçoca é feita de amendoim, sabe? Você gosta de amendoim? Não. Não? Ah, tá. Beleza. Já que a paçoquinha não deu certo, você podia me dar uma ajudinha, então? Qualquer 500 reais já ajuda. Tem 500 reais, não tem 500 reais. Arruma 500 e indivíduo. Aí deu ruim para mim. Ah, gente, eu vou pegar qualquer bichinho. Vai, Liz. Ué. Liz, o que você pegou? Você pegou nada. Nada, eu não te entendi, né? Eu não te entendi, mas agora eu vou conseguir. Me dá aqui, produção. Muito obrigada. Oi, galera. A casa da Sofia é muito longe. Eu já estou ficando cansado e com fome. Eu acho que eu vou tomar meu café da manhã aqui mesmo. Que o vinho é gostoso. Deixa nos comentários se você já tomou iogurte com uma. Como eu não consegui vender a paçoquinha lá na praça, eu vim para a porta do supermercado. Porque todo mundo que vende no supermercado vem comprar alguma coisa. Ou seja, o pessoal vem com dinheiro, né? Moça, você consegue me dar 100 reais? Só para fazer uma comprinha aqui? Eu vou 200, você trouxe 100. Nossa. Ah, não. Então se eu arrumar 200, você vai me dar 100. Aham. Beleza. Agora sim, eu vou conseguir. Ó. Vai, Liz, vai. Isso, vai, vai, vai. Sim. Ai, quase. Ai, quase. Ai, quase. Mas eu quase consegui. Eu vou conseguir agora. Me dá outra. Ei, mas a produção já deu mil reais para a Sofia. Então quem tem que te dar dinheiro é ela, Liz, não a produção. É verdade, produção, você tem um ponto. Bota pra cá um pouquinho de dinheiro. Tá bom, Liz, mas não é pra gastar todo o nosso dinheiro nessa máquina de ursinho de pelúcia. Tá bom. Galera, eu corri tanto. Aquele café da manhã não deu nem pro cheiro. Eu já vou preparar o meu almoço. E pra começar a preparar a minha pizza, primeiro a massa. Nossa, vai dar uma pizza grande. Duas fatias de mussarela. E uma pinguelinha. Agora é só colocar o peperoni e botar a pizza pra assar. Agora o meu almoço está quase pronto. Mamma mia. Amigão, beleza? Tô tentando vender essa paçoquinha. Não consigo de jeito nenhum. Você não quer comprar na minha mão, não? Acabei de comprar macarrão aqui. Fica no meu dia, tô indo embora. Não, eu ia vender ela baratinho. Você é 300 reais? 300 reais. É, mas... Ficam na próxima, então. Obrigado, viu? Já tem horas que eu tô tentando vender essa paçoquinha. E eu não consegui nenhum dinheiro. Espera, eu tenho morangos. E esse será o meu almoço. Como você sabe, o burolo tá sempre cheio de fome. Ainda bem que eu consegui esses morangões. Tá docinho. Vai, agora eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu vou conseguir. Aperta no botão. Então vai. Vai, 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 vai. Não, quase. Quase. Ah não, já faz um monte de pão que a gente tá tentando pegar esse ursinho de pelúcia. E a gente já gastou a nossa força inteira. Vamos nos divertir com outra coisa. Vamos. Ai, galera. Até que o fim ficou pronto. E eu acho que essa pizza e essa planta vai ser a melhor refisão do dia. O meu café da manhã até que tava gostoso. Mas eu corri muito, então fiquei com muita fome. Então eu vou devorar essa pizza inteira. Isso aqui deve tá muito gostoso. Eu não sei se você sabe, mas depois do almoço, o Borolô gosta muito de tirar uma sonequinha. Então eu vou pro meu cantinho especial e vou dormir. Aqui está prontinho a minha cama perfeita. Agora é só deitar e cochilar como se não houvesse um amanhã. Se inscreva no canal e deixa o like. Tive uma ideia. Que tal a gente tomar um sorvete? É, deixa o que eu tô falando. Se embora! Hum, tá muito bom. Milk shake de morango com ninho é o meu milkshake favorito. Deixem nos comentários qual é o seu sabor de milkshake favorito. Galera, com certeza essa pizza tá bem melhor que a normal. Porque foi eu que fiz. Hum, tá muito bom. Só que tá um pouquinho chefe. Então tem que ter aquela plantinha, né? Vem cá, garotinha. Isso é muito bom. Tá acordado? Ai, que caminhão foi esse? Que que é isso? Algumas horas se passaram, mas ainda falta muito pra acabar o dia. Então eu vou tentar vender minha última paçoca aqui no sinal. Amigão, você compra seu paçoca na minha mão? Obrigado. Eu vendi produção. Consegui vender minha primeira paçoca por dois reais. Eu tô amando esse vídeo. A produção podia preparar mais desafio como esse. A gente já se divertiu bastante no shopping. E enfim, chegou a hora do almoço. Como a gente comeu um hambúrguer no café da manhã e depois a gente tomou um milkshake, eu não tô com muito apetite. Então eu só vou tomar um suco e algumas coxinhas. Deixem aí nos comentários qual a sua salgadinha preferida. O meu e a coxinha. Ah, e deixem nos comentários também se você prefere salgado ou doce. Eu prefiro salgado. Ah, muito bom. Meu último pedacinho de pizza. Realmente, tudo que é bom dura pouco. Com dois reais eu consegui comprar quatro paçocas. Agora eu tenho a missão de vender as quatro pra poder tomar o meu café da tarde. Fala, amigão. Tranquilão? Você não quer comprar paçoquinha na minha mão, não, cara? Ah, mas de qualquer forma... Obrigado, viu? Obrigado. Fala, amigão. Bom dia. Você não quer comprar paçoquinha na minha mão, não, por favor? Deixa eu ver o seu. Obrigado. Obrigado você, cara. Ah, produção. Continua muito difícil de vender as paçocas. E eu continuo com fome. Gente, sério. Essa coxinha tá maravilhosa. Nota mil. O meu último pedacinho. Muito bom. Agora sim eu estou pronta pra passar o resto do dia. Ai, depois de um belo almoço, nada melhor que uma sobremesa, né, gente? Ai, mas eu tô com pouco dinheiro e eu não posso gastar dinheiro à toa. Ai, que tal eu pego uma sobremesa e esconder o secreto do Bololô? Tomara que o Bololô nunca desculpa que eu tô pegando comida dele do lixo. Pera aí. Bololô, tem brigadeiro e tem beijinho. Qual será que é melhor? Deixa nos comentários. Eu acho que eu vou ficar com um beijinho. Que sobremesa gostosa. Me desculpa, Bololô. Ó, amigão. Boa tarde, beleza? Você não quer comprar uma paçoca na minha mão, não? Olha aqui. Obrigado, cara. Valeu. Produção, consegui vender uma paçoca por 20 reais. Agora que eu tô com 20 reais, eu nem preciso falar pra vocês o que o Bololô vai fazer. Yarrau! Acabei de chegar na padaria pra tomar o meu café da tarde. Eu peguei uma coxinha de frango catupiry e um suco de uva. A coxinha foi 10 reais e o suco 17,50. Eu tava com 20 reais, então tira 4, sobe 11, menos 26. Enfim, sobrou isso de troco. Agora é só eu fazer o que eu sei fazer de melhor. Comer como se não houvesse o amanhã. Tá uma delícia. Agora nós vamos nos divertir aqui nessa motinha gigante. Olha só que irada. A minha moto é super potente. Olha só como a minha moto é linda. Ela é toda vermelha e preta. Como vocês podem ver, a minha moto é super estilosa. Ela é preto, azul e branco. Ela é super potente. Chegando agora aqui na padaria, só que eu tenho 4 reais só. Tem alguma coisa na padaria que custa 4 reais? É galera, pegou o café da tarde? Então eu vou comprar esse biscoitinho e um suquinho. Agora que o bololô está alimentado, eu posso voltar pro sinal pra eu vender minhas paçoquinhas. Moça, quer comprar paçoquinha na minha mão? Ah não, ninguém comprou paçoca na minha mão. Quer comprar paçoca, moça? Ah, eu não aguento mais tentar vender ninguém comprar paçoca na minha mão. Ninguém comprou paçoca na minha mão. Minha paçoca sumiu. Quer comprar paçoca, irmão? Paçoca aqui? Ninguém comprou paçoca na mão do bololô. Eu estou quase desistindo já. Liz, se preparem para comer poeira. Eu sou mais rápida. Tchau! Eles, até que você é rápida. É, Tiozinha, você sabe como são as coisas. Eu sou a Liz Baladona. Oi, é! Foi muito legal andar de motinha. A gente até ganhou habilitação. Agora, vamos tomar meu café de tatuagem, né? Que a gente já brincou muito. Tiozinha, você quer um pedaço? O quê? Toma, Dóris. Um pedaço de dão. Dóris, você mordeu meu dedo. Ainda deu um fome no escoito. Dóris! É, você que colocou o dedo na minha boca. Agora eu vou ficar com fome o resto do dia por culpa sua. Amigão, eu vou te dar dois reais e você compra a paçoca na minha mão. Fechou. E aí, amigão, quer comprar a paçoca na minha mão? Beleza. Obrigado, viu? Aí, ó. Consegui vender a paçoca por dois reais. Essa matemática não está certa, não. Amigão, beleza? Eu vou te dar dois reais e você compra a paçoca na minha mão por dois reais. Segura aí. Vamos lá. Opa, boa tarde, amigão. Você quer comprar a paçoca na minha mão por dois reais? Aí, ó. Segura aí. Tome dois reais. Eu gostei muito dessa ideia, que assim eu nunca vou ficar sem dinheiro. O nosso dia foi muito animado. Nós fizemos muitas coisas, mas já está no final do dia. E ainda sobrou bastante dinheiro. Mil reais é dinheiro demais. Os caminhoneiros são meus melhores amigos, produção. Fala, amigão. Amigão, se eu te der dois reais, você compra essa paçoquinha na minha mão por dois reais? Aí, ó. Segura aí. Vamos lá, vamos lá. Opa, cheguei do nada aqui. E, amigão, você quer comprar a paçoquinha por dois reais? Opa, fechou. Muito obrigado. Eu farei que os caminhoneiros são meus melhores amigos. Não vou, senhor. Valeu. Tá legal demais. Produção, eu consegui vender todas as minhas quatro paçoquinhas por dois reais. Isso não é incrível? É, Brian. Sabe o que isso significa? Que eu sou um ótimo vendedor? Claro que não, Brian. Significa que você vai ter que comprar mais quatro paçoquinhas pra vender tudo de novo. Calma, é verdade. Eu tinha dois reais. Aí eu comprei quatro paçoquinhas. Continuei com dois reais. Mas, produção, você tá esquecendo só um detalhe. Que detalhe? Que você só sabe botar até dois? Não. É que eu vendi uma paçoquinha por vinte reais. Puxa aí, editor. Viu? E sobrou o troco do café também. Muito dinheiro pra mim. Eu acho que isso é o suficiente pra eu passar o resto do dia. Então agora eu estou indo pra casa pra encontrar com o Brian e com o Lucas. E eu descobri como que foi o dia deles. O nosso dia foi muito divertido, não é isso? É isso mesmo, Sofia? Eu duvido que o seu dia foi melhor que o meu. O de vocês pode até ter sido legal, mas o meu foi muito mais divertido. Quanto não, o nosso foi muito legal. Ah, o seu não, eu vi. O seu não, eu vi. Ah, e vai decidir, você é o meu foco de casa. Deixem nos comentários qual dia você achou mais divertido. O meu e-da-lis, do Lucas ou do Brian. E esse foi o vídeo de hoje. E se vocês gostaram, se inscreve no canal e deixe o like. Porque essa onda é nossa. E demais de quem. Amo vocês. Tchau, tchau.